Música Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa segunda-feira. Mais uma semana está começando e que ela seja abençoada para todos nós. Eu abro essa edição com uma informação de Manaus. Lá, pelo menos 14 pessoas foram presas, suspeitas de participarem de uma onda de ataques violentos ontem na cidade. Durante o domingo, vários veículos foram incendiados, prédios e espaços públicos foram atacados, mas não houve registro de feridos. Por causa da violência, o transporte público foi suspenso e as aulas presenciais de hoje foram canceladas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, os ataques teriam sido motivados pela morte de um traficante. Denúncias de violência em outras cidades também estão sendo investigadas. E uma notícia preocupante para o meio ambiente. A área sobre alerta de desmatamento na Amazônia Legal bateu um novo recorde em maio. Segundo o INPE, até o dia 28, a região tinha mais de mil quilômetros quadrados de floresta em risco. O alerta de desmatamento na Amazônia Legal em maio é o maior desde 2016. A medição do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais indicou que 1.180 quilômetros quadrados estavam ameaçados na região. Esse é o terceiro mês seguido em que os índices batem recordes históricos mensais. Os avisos foram feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, do INPE. Apesar de não ser oficial, o DETER produz avisos diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares. Tanto as totalmente desmatadas, como aquelas em processo de exploração de madeira, mineração e queimadas. O Pará foi mais uma vez o estado com a maior área sob alerta de desmatamento em maio, com 425 quilômetros quadrados, o equivalente a 36% do total registrado até o dia 28 de maio. Em segundo lugar, veio o Amazonas, com 289 quilômetros quadrados sob alerta. Em nota, o Observatório do Clima, uma rede de 56 organizações da sociedade civil, afirma que os dados de maio são preocupantes, porque o mês marca o início da estação seca, quando a devastação se intensifica em grande parte da Amazônia. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto para falar do tempo. Para quem está no sul, não tem como sair de casa sem casaco. Em Curitiba, no Paraná, a temperatura mínima é de 13 e a máxima pode chegar a apenas 16 graus. Pensa no frio, gente. E hoje, aqui em São Paulo, o dia também amanheceu nublado e gelado. E já adianto que até o fim desta semana vem mais frio por aí. Mas calma, ainda é apenas segunda-feira, então vamos conferir como ficam as temperaturas hoje em todo o Brasil. Nesta segunda-feira, áreas de instabilidade associadas à passagem de uma frente fria ainda vão provocar temporais na região sul do país. O tempo fica mais instável e há risco para transtornos, especialmente no centro-leste de Santa Catarina, o que inclui a região de Florianópolis, mas também pode chover a qualquer hora nas demais áreas da região, incluindo Porto Alegre e Curitiba, no sul de Mato Grosso do Sul e em parte do sul e leste de São Paulo, o que inclui a região da capital paulista. Nas demais áreas do sudeste e do centro-oeste, a previsão ainda é para tempo firme, assim como em áreas do sul de Rondônia, centro-sul do Pará, Tocantins e interior do nordeste. A chuva volta a acontecer apenas de forma passageira na costa leste nordestina e também sobre a capital Fortaleza. Já entre Teresina e São Luís, as pancadas serão isoladas entre a tarde e a noite. Também chove no fim do dia nas demais áreas do Brasil. O dia começa com 20 graus em Cuiabá e a máxima é de 36, em Salvador, mínima de 22, máxima de 29 graus. No Destaque Internacional, o príncipe Harry e a esposa Meghan Markle anunciaram ontem o nascimento da filha. O parto aconteceu no dia 4 de junho, no estado americano da Califórnia, após um ano de turbulências na família real britânica. Em comunicado, o casal informou que o nome Lily é uma homenagem à bisavó, a rainha Elizabeth II, cujo apelido entre familiares é Lilybeth. O segundo nome, Diana, foi escolhido em homenagem à mãe de Harry, Diana Spencer, princesa de Gales. O chefe do governo conservador britânico, Boris Johnson, felicitou o casal através do Twitter. Em maio, o príncipe Harry, da Inglaterra, declarou que decidiu se mudar com a esposa para a Califórnia para romper um ciclo familiar de dor e sofrimento devido ao tratamento do pai, o príncipe Charles. Em março, alegações feitas durante uma entrevista de Harry e Meghan, a apresentadora Oprah Winfrey, mergulharam a monarquia na sua maior crise desde a morte da mãe de William e Harry, a princesa Diana, em 1997. E para encerrar essa edição, em Hong Kong, uma vaga de estacionamento foi vendida por um preço recorde. Sabe qual o valor, gente? Um milhão e trezentos mil dólares, o equivalente a cerca de seis milhões e meio de reais. O que será que tem nessa vaga, hein? Vamos ver? Parece um absurdo, mas o recorde foi anunciado pela imprensa de Hong Kong. A unidade de 2,5 metros quadrados está localizada no complexo De Peek, o bairro mais exclusivo da cidade, em uma das montanhas com vista para a ilha onde fica o território autônomo chinês. A transação contrasta com a realidade da maioria das pessoas de Hong Kong. Enquanto os residentes mais ricos pagam milhões de dólares para comprar a casa dos sonhos, milhões de residentes lutam para pagar o aluguel de apartamentos minúsculos, muitas vezes menores do que uma vaga de estacionamento. De acordo com um relatório de 2019 do Banco Suíço UBS, um trabalhador qualificado precisa de 22 anos de renda para comprar um apartamento de 60 metros quadrados. Há uma década eram necessários 12 anos. Ao mesmo tempo, os salários quase não aumentaram desde 2008. Outro estudo do mesmo ano estimou o preço médio de um imóvel em Hong Kong em 1,2 milhão de dólares. Este ano, uma cobertura de 313 metros quadrados foi vendida por 59 milhões de dólares. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre o agronegócio que está em crescimento no Distrito Federal. Você não pode perder. É daqui a pouquinho e eu espero você. Até mais. Legenda Adriana Zanotto